E a sua terça, hein? Cheia de comparações no YouTube do canal João Bahia. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o primeiro canal de mídia alternativa do Esporte Clube Bahia. E eu peço desde já para que você chegue de mansinho, chegando deixando aquele like maneiro. Vamos botar uma média legal? 150 likes, eu acho que é uma média bacana. Inscreva-se, pois esse canal precisa chegar até o dia 29 de janeiro aos 21 mil inscritos. E eu acho bacana a gente cumprir essas metas. E compartilhe e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações desse canal. Eu vou fazer um breve, antes da gente entrar direto nos assuntos do vídeo, um breve, não um disclaimer, mas um desabafo. Infelizmente, depois da invasão, o YouTube colocou o nosso canal numa zona muito ruim. A gente não está sendo indicado, a gente não está sendo recomendado, a gente não está sendo oferecido pela plataforma. Para além disso, o canal está sofrendo, não é ataques, mas está sendo direcionado sempre para as páginas das quais foram responsáveis pela invasão. E eu tenho pedido para fazer a vocês no começo desse vídeo. Espalhe o canal, a palavra, para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. É importante a ajuda financeira, é importante o Pix, é importante o Superchat, é importante se tornar membro. Tudo isso é importante demais, mas também é importante a gente começar a reforçar esse engajamento, a voltar a esse engajamento. E quando a gente perdeu a monetização, vocês estavam indicando bastante o canal. Então, por favor, indique esse canal para as pessoas. Faça com que a própria torcida movimente esse canal para frente, para que ele saia do limbo de sujeira que esse invasor colocou no nosso canal. E que ele volte a andar em bons caminhos, já que a gente está produzindo bastante. A gente está trazendo sempre conteúdo, sempre live. Então, eu peço para vocês para me ajudar nesse engajamento aí, beleza? Tenho também notícias. Então, vamos lá. Antes da gente falar das comparações, eu vou para a página do Rafael Seixas. Eu já havia falado sobre isso no vídeo da manhã. E o Bahia consegue alavancar-se ao topo do Nordeste quando o assunto é sócio-torcedor. O esquadrão bateu 47 mil sócios, superando o rival Fortaleza com 41 mil. O Ceará com 34 mil e o Náutico, surpreendente, com 23 mil. O outro time da capital, 14 mil. Aquele lá de Recife que se desmaiou do Nordeste, 10 mil. ABC, 7.7. América, 6.1. Ceará, 6.2. Ou CSA, 6.2. E Santa Cruz, 5.7 mil sócios. A fonte é o Cássio Zirpoli e traz a notícia para a gente. Ótimo para a gente. Estamos no topo. Ótimo na gente. Somos sensacionais. Ótimo na gente. Estamos vivendo uma nova era. Já ultrapassamos a marca diante da pandemia, que era de 45 mil. Já chegamos à marca de 47 mil. E eu acredito de verdade que 50 mil é o nosso objetivo mais próximo. É importante a gente ter esse engajamento e essa meta de sócios grande aí para o torcedor do Esporte Clube Bahia. Outra notícia que Rafael trouxe, na verdade não foi nem ele que trouxe, né? O Independiente Santa Fé anunciou a chegada dele. O Gurô Daíga, que estava outro dia aí pedindo emprego no Twitter, agora está apalavrado e assinado com o Independiente Santa Fé. Volta para jogar em casa, joga muita bola, é muito técnico, informa, vai fazer gol a rodo mesmo com 37 anos. Então o Gurô Daíga chega para compor o elenco do Independiente Santa Fé. Eu tinha outros planos, mas aí eu mudei de ideia. E o primeiro plano que eu tinha, antes de eu ver esse vídeo do Eduardo, era falar sobre o Sub-20. Eu vou fazer provavelmente uma live com o Marcelo Viana, vou chamar o Wesley, que acompanhou aqui na Copinha também, para a gente falar só de base. Porque aí a gente rebate alguns haters e alguns acéfalos que não entendem muito disso, e a gente vai trazer gente que acompanhou a Copinha e gente que conhece o trabalho, principalmente do novo técnico, o Rogério, que vai assumir o Sub-20 do Bahia, que já assumiu o Sub-20 do Bahia. Eduardo Freeland foi no podcast, no Resenha com TF. E isso gerou um corte, e você vai poder assistir o podcast completo, você pesquisa lá e vai ter lá. E eu vou trazer esse corte para a gente aqui ouvir o que o Freeland tem a dizer e falar a respeito disso também. Vamos embora. Bota aqui em tela cheia e vamos soltar o vídeo. Você participou de toda a construção. Quando você já assina com o Bahia, o presidente da equipe baiana já conversa contigo e fala tem uma conversa para virar SAF, e você vira o ano com o Bahia assinando tudo, virando SAF, e você não prossegue nem no Botafogo e nem no Bahia. Mas, para o Freeland, como esses dois processos que você pôde acompanhar, eles te fizeram crescer como profissional? Porque você viu como que aconteceu no Botafogo, com aquele início, e no Bahia, que querendo ou não, é um projeto de um grupo CIT, que é o Guardiola. Você recebeu o vídeo do Guardiola ali na última partida, na Série B. Como que, para você, tudo isso, ver dois projetos de SAF saindo do papel? Ah, cara, é uma experiência muito interessante, assim, você ver, porque, de alguma forma, dá um panorama do que será o futebol brasileiro daqui a um curtíssimo espaço de tempo, talvez num número muito maior de clubes se transformando em SAF, né? São projetos completamente diferentes. A forma como se construiu o que eu vi se desenhando, né? De forma muito mais ágil. E o grupo CIT chegando no Bahia de uma forma muito mais cuidadosa, muito mais analítica. Então, são projetos muito diferentes. Inclusive, uma com a personificação do John Textor, outra com um grupo que já tem 12 clubes. Então, assim, são cenários muito diferentes. E poder participar de reuniões, de conversas, entender um pouco a cabeça desses investidores, vamos dizer assim, colocá-los nessa prateleira. É muito interessante você ver o objetivo do projeto, dos projetos, entender quais caminhos que esses... que são conduzidos por essas, no caso, pelo John Textor no Botafogo, no caso do Grupo CIT pelo Bahia. Isso foi muito enriquecedor para mim, interessante vivenciar. No caso do Botafogo, eu tive a oportunidade de ficar na base, mas por questões mil, a coisa não fez sentido para mim naquele momento. Outros pontos bem relevantes, eu já te contei até em off, mas que era o principal ponto, sem dúvida. E o projeto do Bahia é desenhado de uma forma que eu acredito que, na forma como eu enxergo futebol e processos, eu entendo que o projeto do Bahia tende a ter uma longevidade, uma cara, um médio prazo, longo prazo, bem interessante. O Botafogo, eu acho que vai depender muito do que o John Textor vai desenhar com o Luiz Castro, da continuidade do Luiz Castro após o contrato que ele tem hoje, para ver o quanto vai se sedimentar o que está se desenhando. O Grupo City já vem com uma consolidação muito forte em 12 clubes, em países diferentes, em continentes diferentes. Eu acho que essa capacidade que o City já tem consolidado, eu acho que pode ser muito interessante para esse início de projeto no Bahia, que acredito que os resultados virão mais a médio prazo. Mas eu acho que a construção dos processos internos são bem interessantes. E isso, para mim, é uma coisa que foi muito boa viver, porque eu pude acompanhar, de certa maneira, processos distintos e que estão seguindo seus caminhos e eu conhecendo de que forma as pegadas foram sendo colocadas, as primeiras pegadas foram sendo colocadas. Legal ele ter a fala de entender processos e me remete à entrevista de Vitor Hugo, quando chega, e ele diz que o Bahia vai ter muito menos trabalho do que o Botafogo tem enquanto SAF. E aqui eu não estou menosprezando a SAF e do Botafogo, eu estou mostrando, por exemplo, a diferença de modelo de negócio, eu estou mostrando a diferença de tomada de decisão, a diferença de expertise entre um lugar e outro, a diferença entre um mandatário que assume e faz as coisas acontecerem e um grupo que tem um conglomerado que é sucesso, o que leva ao sucesso. É importante a fala de um profissional que já passou pelo Esporte Clube Bahia e pelo Botafogo Futebol e Regatas para poder dar ao torcedor de ambas as equipes, que embora não morra de amores pelo profissional, uma visão profissional da história e de como isso pode ser segmentado. Eu acho que a análise do Eduardo é, no mínimo, coerente. Volto a dizer, não morremos de amores pelo profissional, não somos os melhores amigos, nunca tivemos contato na real, então não dá para poder traçar nenhum paralelo a respeito disso. Contudo, dá para poder dizer que a visão dele sobre o todo, ela é muito mais interessante do que a visão de outras que não conseguem entender e saber como é que esse processo da SAF e do Bahia foi constituído. Quero saber a sua opinião. O que é que você acha? Eu leio todos os comentários e certamente eu vou ler o seu. Então, por favor, já deixa aí o seu like. Ajuda muito, compartilha muito e se inscreve. Eu preciso de novo e continuamente todo o tempo da sua ajuda, com like, com comentário, com compartilhamento, com a inscrição. Me ajude a manter esse canal vivo na força da nossa torcida, até que a plataforma resolva os resquícios dessa invasão maldita que acometeu a gente no final de 2022. Tamo junto! O nome do Peixe é Pinote. Bora Bahia! Eu fui! Tchau, tchau!